Um homem de 46 anos, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos, foi preso ontem à tarde. O crime foi em Sete Lagoas, região central, mas a prisão foi em Montes Claros, onde estava morando. A delegada Karine Maia, ela falou sobre a prisão durante uma coletiva de imprensa. A vítima é filha da ex-companheira dele. E não para por aí não, viu gente? O homem já tinha passagem também por abusar da própria filha. Absurdo, né? Balança aí. A foto mostra o momento em que o professor de dança de 46 anos é preso preventivamente pela polícia civil em Montes Claros. Ele é suspeito de abusar da enteada de 15 anos. O crime foi denunciado pela ex-companheira do investigado, mãe da menina, em agosto do ano passado, em Sete Lagoas, região central do estado. A investigação ocorreu toda lá, mas o autor é daqui de Montes Claros. Então, nós cumprimos o mandato de prisão dele, uma prisão preventiva, requerida e solicitada pelo Ministério Público. Ele abusou sexualmente, segundo as investigações, da enteada, desde que ela tinha menos de 14 anos. E agora está com 15 anos. Inclusive, e isso agrava muito mais a situação, ele abusou sexualmente dela, praticando com ela conjunção carnal e atos libidinosos. As investigações apontam que o homem também aliciava a vítima, que era obrigada a manter relação sexual com outras pessoas. Vim explorando sexualmente essa menina, colocando a menina para praticar relações sexuais com mulheres e homens. Além de gravar vídeos dessa criança, que foi se tornando uma adolescente, que agora está com 15 anos. É preciso que venha à tona as outras pessoas envolvidas nessa exploração sexual dessa criança. Porque se ele estava explorando sexualmente a menina, tinha outras pessoas participando disso, que são as pessoas que mantinham relação sexual com ela. O investigado é um velho conhecido da polícia, também com passagem por estupro de vulnerável. Em 2015, ele teria abusado da própria filha, que na ocasião tinha apenas 13 anos de idade. O inquérito deste caso, inclusive, foi remetido à justiça no ano passado. Filha biológica. Em uma ocasião, ele obrigou, mediante violência, que a vítima tem cicatriz até hoje no corpo, mediante violência, que ela fizesse sexo oral nele. Então, um caso bem grave, que vinha sendo conduzido aí por Sete Lagos, redundou na prisão preventiva dele aqui ontem, em Montes Claros. Embora tenha um perfil doentio, o homem trabalhava com o público e tentava agir acima de qualquer suspeita. Ele veio de Sete Lagos para Montes Claros, que é onde a família dele reside, veio no início deste ano e vinha trabalhando durante o dia como motor Uber e durante a noite como professor de dança. Lá em Sete Lagos, ele explorava a sexualidade da criança, fazia exploração sexual da criança nessa escola de dança. E aqui em Montes Claros, ele também trabalhava na escola de dança da família, do irmão, na noite, durante a noite, desde quando ele chegou em Montes Claros no início deste ano. A polícia acredita que novas vítimas podem surgir. É sobre isso, inclusive, que a gente quer alertar, porque como ele é daqui de Montes Claros, a família é daqui de Montes Claros, eles têm uma escola de dança, nós queremos alertar caso tenha outras vítimas desse autor, dessa situação, de uma situação parecida com essa, que procura a Delegacia de Mulheres para denunciar. O que a gente percebe pela experiência aqui, há muitos anos, trabalhando aqui na Delegacia de Mulheres, é que alguns homens, algumas pessoas, têm essa preferência por meninas. E nesse caso, inclusive, uma situação de extrema vulnerabilidade, porque uma era filha dele e a outra era enteada dele. Então, aproveita, é a questão típica da violência doméstica com o abuso sexual. Com relação à enteada, além de estupro de vulnerável, o investigado também pode responder por armazenar e compartilhar as imagens dos abusos. O crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. Então, vai depender aí, são dois estupros de vulnerável, a exploração sexual, crimes do Estatuto da Criança e Adolescente, vai depender do que conseguir aí, a condenação, do que conseguir ficar aprovado. A prisão preventiva, ela não tem prazo, ele fica preso enquanto houver a necessidade. A prisão preventiva, ela é uma prisão cautelar, que ocorre antes, durante o processo ainda, durante a investigação. E aí, vai depender do desenrolar aí da investigação e do processo criminal. Doutora, é sempre bom frisar a importância da denúncia, né, em casos como estes. Sim, ressaltamos mais uma vez a Delegacia de Mulheres, aqui com a doutora Monique, com Sabrina e a inspetora, a gente sempre está ressaltando isso em todas as nossas entrevistas, que é, o importante é procurar a delegacia para denunciar. A investigação fica por conta nossa. Muitas pessoas deixam de procurar a delegacia achando que não tem provas. Quem vai produzir as provas é a polícia civil. Então, o importante é trazer a denúncia e a gente vai apurar o que é possível provar e o que não é possível provar, fazendo tudo o que é possível, todo o nosso esforço aqui na investigação. A gente fica estarecido com esse tipo de notícia, né, que você também tem acesso acompanhando aqui a Rede Mais Recó. Gente, o Balão Geral traz sempre informações como essa, de monstros que se disfarçam, lobos na pele de cordeiro, e que tem essa atitude para poder executar, cometer esse tipo de atrocidade. Olha só, abusar da própria filha, né, da ex-enteada. E pode ter certeza que com essa prisão, muita coisa com certeza vai aparecer, viu? Porque esses maníocos, esses monstros que têm esse tipo de perfil, eles sim se disfarçam para viver sem nenhuma suspeita, sem levantar nenhuma suspeita para continuar cometendo esses absurdos aí, viu? Eu vou te falar, viu, com certeza muitos outros crimes aparecerão. Vão sair muita sujeira, vai sair muita sujeira debaixo desse tapete aí, viu? Vamos continuar aguardando e acompanhando, tá?